Pelo cheiro, pelo beijo Quando eu sinto o fogo dessa língua quente me queimando Chega, dói e vou Demais pra ser verdade, pode até ser brisa minha Mas é fora da casinha Não vejo a hora de escutar aquele ai-ai Pelo cheiro, pelo beijo Dessa desnova Imagina pra luar na minha cama Imagina pra luar na minha cama Vamos assinar! Pelo cheiro, pelo beijo Dessa desgrama Imagina estrago lá na minha cama Imagina estrago lá na minha cama Ai, 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 ai Quando eu sinto o fogo dessa língua quente me queimando Chega, dói e vou Demais pra ser verdade, pode até ser brisa minha Mas é fora da casinha Não vejo a hora de escutar aquele ai-ai Pelo cheiro, pelo beijo Pelo cheiro, pelo beijo Dessa desgrama Imagina estrago lá na minha cama Imagina estrago lá na minha cama Ai, 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 ai E ai, 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 ai Ai, 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 ai E ai, 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 ai